Olá, meu nome é André, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. Temos aqui uma notícia que eu considero boa, estou até lendo aqui, TSE, ou TSE, houve Marcelo Odebrecht sobre a chapa Dilma Temer. No acordo de delação, da ação premiada, a Odebrecht que repassou via Caixa 2 cerca de 30 milhões para a chapa de Dilma e Temer. Deixa eu ver aqui a notícia, o que vocês vejam aqui, olha que maravilha. Olha aqui, olha aqui, o Tribunal Superior Eleitoral do TSE, começa nesta quarta-feira, quarta-feira de cinza, bem própria, nesta quarta-feira, a colher depoimentos do delator da Odebrecht na ação em que investiga a chapa formada por Dilma, Rousseff e Michel Temer. Em que investiga se a chapa formada por Dilma e Michel Temer cometeu abuso de poder político e econômico nas eleições presidenciais de 2014. A ação que poderá levar à cassação do presidente Temer e à inegibilidade da ex-presidente Dilma. Ou seja, tanto ele quanto ela tem que cair. Então aí, gente, estou achando muito interessante isso. É aquilo que eu tenho falado para vocês. Gente, para os evangélicos, vamos estar orando, intercedendo. Oração, manifestação, seja através das suas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, o que você utiliza. Informação, vamos continuar informando do povo das maracutaias, dos resultados, do que está acontecendo lá dentro do Congresso. Manifestações públicas pacíficas, fora a questão aqui da internet, não deixa de ser uma manifestação que fazemos através da internet. Manifestações públicas, mas manifestações públicas, por isso é que eu digo que a intervenção militar só vai jogar em cima dos manifestantes Aquela rotulagem de, olha, vocês são a favor da tortura, vocês são a favor da ditadura. Só vão associar a essa manifestação, a esse tipo de coisas que eles apontam por aí. Enfim, tem que ir. Vamos estar, é momento, gente, olha, foi dado o pontapé inicial. Eu também creio que a Lava Jato não tem mais volta. Todos os dias, quando eu estou orando, eu oro pelo Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Vamos fazer isso, evangélicos. Faz isso, cristão. Estão orando, estão pedindo a Deus, o Senhor abençoa, abençoa, que eles consigam as provas. Está aí. Michel Temer teve a sua oportunidade, teve a sua oportunidade de poder revirar essa situação. Então, pediu oração aos evangélicos. O Marco, Marco, esqueci o nome. Marco Feliciano fez a parte dele, comunicou ao Gedeão, foi para a internet. Porém, fez a bobagem ele aí. Olha aí, olha, não sabemos exatamente se foi saúde mesmo ou não com o José Serra. Mas estão contra Israel. Se posicionaram, se posicionaram o Brasil contra Israel. E está aí. Então, a melhoração tem sido assim, Senhor, enquanto ele está lá, ele ainda pode mudar. Ainda pode mudar. O PMD Fim montando de besteira fez. Fez sim, acredito que fez sim. Ele tem parte da roubalheira também. Mas ele podia, né? Ter melhorado, aliviado a situação. Enfim. Falei, Senhor, então, já que ele não quer mudar, Senhor, que ele saia. Tomara que seja caçado e que em meados desse ano. Ai, em meados desse ano que foi para Tomara. Seja logo considerada a chapa aí, tenhamos votação aí antecipada aí. Quem sabe aí, Bolsonaro, né? Quem sabe, Bolsonaro. Ou, de repente, outro. Deus prepara outro. Eu já disse, eu estou de olho no que está acontecendo com o Donald Trump. Os Estados Unidos, eu creio que vai com isso. A minha percepção, eu creio que vai começar a prosperar novamente. Enquanto isso, o Brasil aqui está nesse perrengue aí. Bom, está aí essa notícia aí, que eu considero boa, né? Considero boa, considero. Espero que saia a cassação mesmo do Temer e da Dilma. Só falando elegível. Quer dizer, nem, nem, ou seja, nem precisava do impeachment. Ela não foi eleita, não poderia ter sido, ter concorrido, né? A eleição aí em 2014. Mas vai ser provado aí com o tempo. Tomara que seja mesmo que ele saia, né? E viremos essa parte da história aí. Só falta o chefão lá, o Lula também, né? Conseguirem as provas contra ele. É o que no devido tempo eles vão conseguir. Essas pessoas todas vão pagar, né? Pelo que fizeram. Ainda que seja pouco, mas vão pagar. Olha, pra mim, a maior derrota dessas pessoas todas que roubaram, principalmente para os comunistas, é ver o Brasil, sabe? Dar a volta por cima e começar a se libertar e distanciar. E eles desesperar, fazer assim, olha gente, tem mais jeito não. Aí tu não vai conseguir mais implantar o que a gente queria aqui no Brasil não. E os ladrões não vão conseguir mais roubar. A nova ordem mundial e tudo mais. Vamos aí, gente. Deus abençoe a todos aí. Vamos continuar orando, né? Para que sejam conseguidas as provas e tornam logo ele elegível, logo de uma vez, a chapa Dilma Temer. E tenhamos aí novas eleições antecipadas aí em meados desse ano. Creio que vai ser muito bom, penso eu. Pai do Senhor Jesus a todos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.